Nos anos 50 e 60, o Godzilla imperava no Império dos Monstros lá no Japão. Contudo, o Ocidente respondeu. Quer saber como? Acho que você já sabe como é, né? Então, pega o seu robô gigante e vem comigo. Fala, galera da Tokunete. Aqui é o Ricardo Sotero. Bem-vindos ao Projeto Tokusatsu. Hoje eu tenho que falar muito mais alto porque é domingo, 7 horas da manhã. Já temos cauta aqui. Eu acho que se tivesse um caiju atacando a vizinhança, ele não ia fazer tanto barulho quanto o pessoal daqui faz. Eu tô falando sério. Mas vamos deixar esses problemas de lado. Vou colocar os ensinamentos do teatro em voga, né? E vou tentar projetar a minha voz, mesmo o microfone estando literalmente aqui. E por enquanto eu ainda não tenho como usar a lapela. Que droga, né? Mas deixando os problemas de lado, vamos falar de Gorgô. Um filme que segue a história de dois marinheiros que ficam presos numa ilha na Irlanda após eles se encontrarem com uma erupção vulcânica bem no meio do mar. Só que naquele lugar existe um monstro mais ou menos de uns 5, 6 metros de altura que está causando muito problema para o mergulho e pesca local que costa de ilha, assim, enceada, é do que o pessoal ali vive. Então, Joey e Sam, eles falam que se eles tirarem o monstro dali e devolver a paz na ilha eles terão, o pessoal dali da ilha, terão que ajudá-los a consertar o barco já que eles estão precisando de peças. Então, eles capturam o dinossauro anfíbio de 5 metros e o levam para Londres para ser atração num parque da cidade. Mesmo sobre o protesto de um garoto dali da costa da Irlanda que, inclusive, vai com ele de uma maneira mais clandestina, por assim dizer. E como o garoto dizia, eles querem, ele quer proteger todos de Ugra que nada mais é do que a mãe de Gorgo que agora, furiosa por terem pego seu filhote, vai atrás dele em Londres deixando um rastro de destruição por onde passa. Ô louco! Só uma curiosidade antes que eu esqueça o nome Gorgo vem de Górgona aquelas três irmãs horrorosas lá da mitologia grega cuja mais conhecida é a medusa, a mulher de cabelos, de cobra que transforma qualquer homem, qualquer pessoa, né? Em pedra. Apesar dele já ter sido chamado, pelo menos na internet, de A Resposta Ocidental Godzilla o que fez a King Brothers querer criar Gorgo foi o sucesso de Rodin em 1957. Então eles chamaram o diretor francês Elgin Lourier Lourier, Lourier, Lourier o meu francês é horrível que já havia trabalhado em filmes de monstro como O Monstro em Nova York e O Monstro do Mar lá dos anos 50 para dar vida a Gorgo e ele decidiu sim criar essa criatura que de início sairia do Japão só que a mãe dele, Ugra teria que atravessar muitos mas muitos quilômetros a nado muitas milhas, muitas léguas a nado para ir até Londres então eles decidiram mudar primeiro que iriam colocar na França mas depois acabaram mesmo optando por uma ilha ali na Irlanda que se não me engano faz parte do Reino Unido, né? outra coisa também que o Jini queria era que não houvesse armas militares contra o Kaiju por quê? porque ele achava que não importa quão grande fosse o animal ele não seria páreo para canhões e outras armas é, e de certa forma eu acho que ele tá certo só que, que graça teria? como é que você vai mostrar a imponência do bicho se ele não se impor se ele não for resistente às armas dos humanos como é que você vai colocar o desespero ali dos humanos de encontrar uma força que eles não conseguem bater de frente se eles conseguirem bater de frente? então aí entra a suspensão de descrença um pouco e, na versão final, nós tivemos sim um embate entre Ugra e o exército britânico mas o que mais é marcante em Gorgo foi porque ele começou uma, meio que uma nova era nos filmes ocidentais de Kaiju por quê? porque até ali, todos usavam a técnica do stop motion enquanto no Japão, já existia a técnica do sweet motion como assim? é, consiste em um cara vestido de monstro batendo em maquete que explode com bombinha por cima, é isso inclusive, essa técnica que começou lá em Godzilla perdura até hoje em filmes de Kaiju, Ultraman apesar deles usarem mais CGI também além, claro, de marcar uma certa quebra de expectativa e clichê nos filmes de monstro até mesmo filmes como King Kong que o monstro em si não era bem uma ameaça inclusive foi uma das inspirações desse filme nós vemos o Kaiju sendo morto no final mas em Gorgo isso foi diferente no final nós temos sim o desfecho da grande história de mãe e filho que voltam ao mar em paz no final das contas só era pra devolver o filhote pra criatura não precisava fazer tamanha destruição mas é aquela, né? ser humano sendo ser humano junto com o filme saiu uma novelização e depois saiu uma série em quadrinhos da Charlton Comics inclusive tinha a mão de Steve Ditko que eu não lembro o que ele fez mas ele trabalhou muito com a Marvel e durou de 62 61, 62 até 65 que ajudou muito mais a popularizar a criatura eu não tenho muita coisa pra falar do filme eu gosto do filme é um filme de Kaiju divertido é o clássico filme de Kaiju mas um resumo é isso mesmo é tudo que eu queria falar com vocês então fiquem bem valeu, falou até uma próxima fui fui tchau